Eu queria retomar de onde o Raul deixou. No seu livro, na antologia que você faz depois do Metrópole a Benamar, resgatando justamente esses autores do Rio dos Anos de 19 a 30, você fala como eles ficaram obscurecidos e como eles deixaram de ser publicados, sendo eles tão atuais ainda hoje. Mas quando você fala dos modernistas paulistas, o fato de eles terem sido apagados e obscurecidos é usado por você como um argumento da irrelevância ou da falta de qualidade da obra deles. Não é usar uma mesma circunstância, que é o que acontece, a meu ver, com representantes de movimentos de várias épocas, alguns sobrevivem e outros não, usar o mesmo argumento com duas mãos trocadas? Eu concordo com você, você falou certo. Os modernistas também foram apagados nos anos 30, porque não há possibilidade realmente de você comparar João Miramar e Serafim Ponte Grande com vidas secas, com angústia, com Jorge Amado, com Jalinhos do Rego, etc. Agora, aconteceu que a partir dos começos dos anos 70, por alguns fatores, como eu já falei, voltaram com uma força impressionante. Parece que você pensa bem, só Oswaldo de Andrade e Mara de Andrade voltaram, os outros não voltaram, continuam apagados. Então, quer dizer, essa indústria acadêmica, ela só favorece Oswaldo de Andrade e Mara de Andrade. E alerto para uma coisa, se continuar do jeito que está, só vai ter Oswaldo de Andrade, não vai ter mais, daqui a 10 anos não vai ter mais Mara de Andrade. E nesse momento, a Semana de As Modernas se resume, por todas as matérias que eu tenho lido nos jornais, se resume a Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que não fez parte dela. Então, o Mário, coitadinho, vai dançar brevemente. Agora, então, é isso que eu falei, foram todos apagados pela nova realidade, a partir dos anos 30, muitos escritores do Rio, porque eram escritores que realmente eram do seu tempo, dos anos 20. Isso aconteceu também na literatura americana também. Se você pegar, por exemplo, o Scott Fentigero também, que é um autor completamente dos anos 20, e nos anos 30 e 40 ele foi completamente apagado, e só começou a voltar nos anos 50 e também pela sua grande qualidade e foi finalmente reescoberta. Agora, o que aconteceu também no Brasil é que houve uma divisão da literatura, tudo passou a ser a partir do modernismo. O que era antes do modernismo, que era só uma espécie de aquecimento, um bate-bola para o que seria mais importante, que é a partir do modernismo. É o modernismo de Magalhães. Se essa turma faz a preliminar do Oswald de Andrade, alguma coisa está errada. Ou com eles, ou com o Oswald de Andrade.